Segundo dados da Produção Agrícola Municipal 2021, de IBGE, a produção agrícola no último ano bateu um novo recorde, atingindo R$ 743,3 bilhões, representando um aumento de 58,6% em relação ao ano anterior. O aumento também é reflexo da ampliação em área plantada, totalizando 86,7 milhões de hectares. O supervisor da Produção Agrícola Municipal, Vinícius Wagner, destaca entre as culturas agrícolas a que mais se sobressaiu. A soja, com participação de 46%, foi o produto que mais contribuiu para esse resultado, tendo um crescimento de 10,8% no volume produzido e 54% no valor gerado, após a ampliação das áreas de cultivo e também as boas condições climáticas para o desenvolvimento da cultura no ano. Esses números marcaram um novo recorde da produção dessa oleaginosa na série histórica da pesquisa, que também mostrou que o município de Sorriso, no Mato Grosso, foi o maior produtor nacional do grão. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a soja foi o segundo produto em valor na pauta de exportação nacional. Seguindo a soja, temos o trigo, com um aumento de 24,1%, tendo o Rio Grande do Sul como o maior produtor nacional. Conforme o IBGE, a produção de milho, entre outros produtos agrícolas, tiveram uma queda na produção, porém, ainda assim, gerou um valor bruto maior do que o ano de 2020. O supervisor explica o motivo. Enquanto a produtividade do milho e safrinha foi impactada principalmente pelas estiagens entre o outono e o inverno, a produção de algodão sofreu com a redução das áreas de cultivo frente à concorrência com as culturas que tiveram maior valorização no mercado naquele ano. Além do milho, a cana-de-açúcar e o café apresentaram significativa queda na produção. Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul foram os mais afetados. O centro-oeste, mais uma vez, foi a região com maior valor da produção agrícola, totalizando 261,3 bilhões, superando em 80,4% o ano anterior. Mato Grosso foi o destaque regional, gerando mais de 150 bilhões de reais, crescimento de 91,5% ao ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Júlia Fernandes.